Estamos de volta com Ideias em Tese e hoje recebemos Marlon Pestana. Durante o doutorado na Unicinos, o nosso convidado fez uma pesquisa que investigou a arqueologia do extremo oeste brasileiro. Então, Marlon, chegou o momento de a gente saber quais os resultados alcançados a partir da tua pesquisa. Então, aí nós encontramos duas populações pré-históricas. Uma delas tem por volta de 1600, 1800 anos antes do presente. Que ocupou o Vale do Jauru, explorando os recursos do rio e do cerrado. E essa cultura está associada a grupos do tronco linguístico Arauque. Ou seja, aqueles grupos do Pantanal, que são Paiaguás, são Xarayés. E outro grupo posterior, que chegou na região por volta do ano 1000, antes de Cristo. Esse grupo é falante da língua Macro-G, também é cultivador. Também explora terra fértil. E aqueles índios bororos, nambiquaras, enfim. Esse grupo por volta do ano 1000 se encontra na região, luta por esse território. E um deles vai embora, que é o primeiro grupo mais antigo. Acaba sendo subjugado, acaba sendo sobreposto por esse grupo Macro-G provindo do cerrado. Que é mais adaptado, culturalmente mais forte. Popularmente ele tem muito mais indivíduos. Então, acontece realmente uma relação de fronteira na região. A gente já sabia que, por ser uma área de transição, uma faixa de fronteira ambiental. Então, nós encontramos e conseguimos provar, através da análise da cerâmica, de que um grupo veio, ocupou a região, outro grupo veio e o dominou, expulsando dali. Nós temos datas, nós temos datas de termominescência e de carbono que provam isso. Mas o fantástico da pesquisa foram as formas das vasilhas cerâmicas desse grupo de 2 mil anos atrás. Formas inéditas. Vasilhas belíssimas. É como descrever um pouquinho para a gente isso? São urnas funerárias, a maioria delas do grupo Macro-G tem indivíduos cremados dentro. Tem sepultamentos direto no solo, com vasilhas inteiras sobre o sepultamento. Tem sítios arqueológicos com uma densa ocupação. Então, camadas de cerâmica depositada, camadas de, digamos assim, vestígios arqueológicos espessas, uma terra preta bastante fértil, onde esses grupos deixaram seus pingentes, deixaram os seus artefatos, seus machados de pedra, suas lascas. Tudo isso se passou aí por volta de 1.600 anos atrás. E mostramos esse conflito na tese, mostramos essa ocupação. Por que isso é importante hoje? Existem grupos indígenas atuais na região que vivem em conflito. E eles, olhando esse material, eles se identificam. E eles acabam estabelecendo um diálogo. E nós sabemos que toda forma de diálogo é uma forma de estabelecer paz. Então, a ideia principal do nosso trabalho, o fundo principal, é trazer resultados a essas identidades, hoje lá, as identidades étnicas, essas minorias, para que eles possam ter uma ideia científica do que aconteceu no passado e que possam se tranquilizar. Bom, não é minha terra, fazer o quê? Ou, aqui, está aqui as provas, é a minha terra. Então, eles têm dados científicos para que eles possam lutar junto ao governo, a delimitação de terras, e junto às outras populações indígenas, que são rivais, inimigas, que eles possam criar um diálogo favorecendo a paz. Por quê? Porque a região do extremo mais popular é uma região de muito conflito étnico. É uma região em que muitos indígenas morreram. É uma região que tem aquele tráfico de diamante, enfim, entre índios chiquitos, enfim. Então, nós possibilitamos, ou nós trouxemos dados para isso, para a prática do bem, da compreensão, para que eles possam entender, de fato, olha, tem pesquisadores interessados em conversar, em falar sobre a nossa história. Então, nós temos um diálogo com esses indígenas, e as animosidades já melhoraram muito depois disso, né? Então, mostrando essa vinda dos grupos do Cerrado, a ocupação da área. Então, o nosso objetivo mesmo é a paz, é a compreensão dos grupos, e que isso possa ficar registrado, de alguma forma, e que não tenha sido destruído pela ação de um licenciamento ambiental. Esse é o mais interessante, a gente tentar trazer um pouco para a comunidade as respostas que ela mesmo pagou, porque o financiamento da pesquisa foi pela CAPES, que pagou a pesquisa na Unicinos. Então, a comunidade recebe isso gratuitamente. As nossas palestras em Jhavaim e Araputanga são todas gratuitas. A comunidade nunca pagou nada. E todo o material está lá, está lá, está disponível para eles, está no lugar, não foi tirado nada de lá. Então, veja bem que isso é um prazer enorme, né? É uma... a gente vê as pessoas, assim, gratas por todo um trabalho. É realmente a pesquisa aplicada, conseguindo impactar, e realmente na realidade dessa região. Exatamente. Uma região que era conflitiva. Claro. E, Marlon, então, a gente também quer saber um pouquinho sobre a contribuição para o programa de pesquisa, que você faz parte, né? Para a sua linha, especificamente. O nosso programa de pesquisa se chama Populações Indígenas na América Latina. Só que estava muito enfraquecido. Tinha dois, três pesquisadores só, com uma pesquisa muito pontual. E não existia nada de vulto nacional ou de impacto ambiental ou social. Não desmerecendo a pesquisa dos colegas que já até se formaram, não era isso. Era que só tinha três. E tinha linhas de pesquisa com 12, 15, 14 pessoas, né? Então, esses três não conseguiam dar conta da publicação, enfim, em periódicos. Então, nós nos oferecemos, o padre Schmitz nos ofereceu para assumir a pesquisa, e nós conseguimos alavancar um pouco. Inclusive, onde está a pesquisa hoje está o nome do PPGH. Bacana, Marlon. E quais os próximos passos, então, da tua vida acadêmica? Já tem novos planos de pesquisa? Tenho, sim. Eu pretendo pesquisar agora, sair um pouco do pré-colonial, para estruturas históricas, para ruínas históricas, e analisá-las do ponto de vista científico, filosófico. Então, tem indígenas que reclamam na região das missões, por exemplo, que as suas ideias espiritualistas ou suas ideias não são reveladas, não são faladas. Então, a gente estuda muito da parte material dessas populações indígenas e pouco da parte espiritual. E os indígenas, praticamente, vivem esse mundo espiritual. Então, essa é uma ideia que vai ser amadurecida, junto com o próprio padre Schmitz, para ver o que ele acha. Mas é uma ideia que está vinculada ao PNPD, o Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES. E em relação às publicações, enfim, também tem isso em vista? Sim, nós publicamos muito em uma revista da FURG, na Historiae, e na revista do MAI, da USP, e em uma revista do Mato Grosso. Mas agora nós pretendemos publicar essa tese na Canindé, que é uma revista do Nordeste, que é uma revista que tem um quales muito bom a nível de arqueologia nacional, mas ainda está para ser submetido, ainda está para ser... mas a ideia é enviar para a publicação. Já foi até autorizado pelo padre Schmitz. E em relação à docência também, você também já trabalha nisso? É, eu estou procurando ficar mais em campo, porque eu ainda tenho a força e tenho saúde para estar em campo. Então, quanto mais tempo eu permanecer em campo, melhor. Eu participo da docência, tanto na Universidade do Extremo Sul Catarinense, quanto em palestras, aqui e ali, mas a própria universidade me prefere em campo, trabalhando com o ensinamento ambiental e trabalhando com comunidades tradicionais, seja pelo tato com essas pessoas, seja pela experiência que a gente já adquiriu, e eu prefiro também, o dia passa mais rápido. Tá certo. Marlon, muito obrigada pela tua participação, pelas informações e sucesso daqui para frente. Muito obrigado, Vanessa. Eu que agradeço muito o convite. Obrigada. E se você quer saber mais da tese de doutorado de Marlon Pestano, está disponível no site unicinos.br barra biblioteca. O Ideias em Tese fica por aqui, você pode conferir essa e também outras edições do programa pelo canal, youtube.com barra tv rádio Unicinos. Nós voltamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho